MÚSICA Vem-se um sorriso maroto e um olhar que é fatal Vem sempre de mim e saia para me provocar Dizem que sou bom rapaz mas eu não sou de ferro Se não tiveres juizinho eu vou-te beijar Tens um perfume envolvente, um amor sensual Fazes de tudo para eu andar louco por ti Depois não me digas, fui eu quem te provocou Sabes que quer ir por último, é quem ri melhor Brinca com o povo e depois vais ver Com a brincadeira tudo pode acontecer Brinca com o povo, eu estou-te a avisar Quem é muito brinca também se pode queimar Brinca com o povo e depois vais ver Com a brincadeira tudo pode acontecer Brinca com o povo, eu estou-te a avisar Quem é muito brinca também se pode queimar Tens um corpinho tão lindo, uma voz sem igual Pedes-me coisas tão loucas que eu nunca fiz Tantas paixões que já tive mas é especial Tu és a mais atrevida que já conheci Tens um perfume envolvente, um amor sensual Fazes de tudo para eu andar louco por ti Depois não me digas, fui eu quem te provocou Sabes que quer ir por último, é quem ri melhor Brinca com o povo e depois vais ver Com a brincadeira tudo pode acontecer Brinca com o povo, eu estou-te a avisar Quem é muito brinca também se pode queimar Brinca com o povo e depois vais ver Com a brincadeira tudo pode acontecer Brinca com o povo, eu estou-te a avisar Quem é muito brinca também se pode queimar Brinca com o povo e depois vais ver Com a brincadeira tudo pode acontecer Brinca com o povo, eu estou-te a avisar Quem é muito brinca também se pode queimar Brinca com o povo, eu estou-te a avisar Quem é muito brinca também se pode queimar